A Globo exibe o filme, Sem Reservas, na sessão da tarde, desta segunda-feira, 25, às 15 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Katia Armstrong é a chefe de um sofisticado restaurante de Manhattan. Ela leva seu trabalho com muita seriedade, o que faz com que as pessoas ao seu redor se intimidem com seu jeito. Sua natureza perfeccionista é colocada à prova quando é contratado Nick, um animado subchefe que tenta alegrar a todos na cozinha e gosta de ouvir ópera enquanto trabalha. Ao mesmo tempo, Katia precisa lidar com a súbita chegada de Zoe, sua sobrinha de 9 anos, que se sente deslocada na rotina da tia.